A Olinda nasceu de uma viagem, quisemos perceber mais a sua origem e descobrimos que a tapioca, na verdade, é um alimento com mais de 500 anos. Mas colocamos o salmão, o abacate, que já tem aquela tendência mais dos brancos europeus, que não é tão tendência no Brasil. Já conhecemos os nossos clientes da Uber quando toca no tablet. Já preparamos com aquela especificidade que a pessoa gosta, é muito interessante e funciona muito bem.